Mentiram pra você nos reviews de Wukong. E bicho, eu tô revoltado com isso e finalmente eu posso falar. Porque assim, já vai fazer uma semana que eu tô jogando Black Myth Wukong. E por que eu não falei antes, no dia que os reviews saíram? Porque eu não podia falar, tá? O esquema do embargo foi bem diferente dessa vez. A imprensa recebeu umas duas semanas, mais ou menos, com uma data pra fazer o review, que foi na última sexta-feira, e os influenciadores receberam semana passada, né? Mas foram apenas sete influenciadores da América Latina que receberam. E eu sou um desses influenciadores pra fazer esse preview. E a gente não podia falar nem que a gente tinha o jogo, velho. E eu tenho tanta dificuldade com isso que, mano, eu não produzi vários conteúdos. Então eu queria ter feito o react da gameplay de Playstation. Eu queria ter feito o conteúdo de Black Myth Wukong aqui, mas eu não consigo mentir pra vocês e fingir que eu não tinha o jogo. Então eu preferi não falar nada, mas hoje o jogo lançou agora. E eu vou trazer essas mentiras pra vocês, tá? E se você duvidar de alguma coisa que eu vou falar aqui hoje, eu te convido a assistir. Porque eu gravei a minha primeira jornada inteira no Black Myth Wukong. E nesse exato momento, quando esse vídeo aqui for pro ar, essa live estará disponível. Eu vou deixar o link aí na descrição, caso você queira tirar a prova. Porque, mano, sou eu jogando ali, da minha primeira vez. Mano, conteúdo ali puro de gameplay pra vocês. Tá rolando agora em live, quando esse vídeo tá saindo. Mas eu vou deixar o link aí no topo da descrição pra você poder assistir essas mais de 10 horas minhas completas jogando o jogo, tá? Mas como eu falei, eu fui, mano, uma lista selecionadíssima de influenciadores. Eu queria agradecer muito a NVIDIA que conseguiu fazer toda essa... Justificar pra Game Science que não queria liberar essas chaves. Que eu podia fazer esse conteúdo, que eu tava à altura. E queria agradecer vocês que me possibilitam trazer algumas grandes experiências como essa aqui. Tô muito feliz, tá? Então, obrigado pelo carinho de vocês e obrigado, NVIDIA Game Science, pela confiança. Vamos lá, só deixar uma coisa bem clara. O meu ponto com que eu vou falar aqui são fatos, mentiras, tá? Porque não é sobre opinião. Uma coisa tipo assim, pô, eu amei o jogo, tá? Pra mim ele é 90 a mais de nota, tranquilo, assim. Ele é um dos melhores jogos que eu joguei em um tempinho aí, tá? Eu diria que ele tá praticamente ali do nível da DLC do Elden Ring, tá? De qualidade, de conteúdo. Eu vou falar mais sobre isso aqui ainda hoje. Mas, não é sobre opinião. O meu ponto aqui não é sobre... Porque, mano, se o cara chegar pra mim e falar, pô, o combate é uma merda. E não gostou do combate, eu gostei do combate, segue o baile. Mas o negócio não é esse. São mentiras. E são mentiras, cara, que não dá pra entender o porquê que elas foram contadas. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou até manter no idioma... Opa, aqui, tô aqui. Eu vou até manter aqui no idioma original. Porque da última vez eu traduzi, o pessoal reclamou que eu traduzi. Eu deixei logo de cara aqui a da Windows Central. Que, pra mim, foi a pior review, tá? É um absurdo o que aconteceu aqui. Mas vamos só pra vocês terem uma noção, tá? Então, de maneira... No geral, Black Mifu Kong é um RPG de ação sólido. Com boas cinemáticas de luta de boss. Locais muito bem renderizados. Um rico sistema de combate. Repleto de opções de build. E uma história muito bem contada. De qualquer maneira, ele fica pra trás no level design e na variedade desapontante de inimigos. Cara, isso aqui foi a hora que me pegou, tá? Isso aqui foi a hora que me pegou. Isso e tem um outro pessoal. Mano, eu já vou começar a falar aqui. Vai estar tendo umas cenas de gameplay rolando da minha gameplay. A variedade de inimigos desse jogo é muito legal. O jogo é dividido por capítulos. E cada um desses capítulos se passa num bioma completamente diferente. Só pra constar, pra eu não dar spoiler pra vocês, eu só posso falar até o ato 3, tá bom? Então, é um bioma de floresta, um bioma de deserto, um bioma de neve. E cada um desses biomas, cara, tem inimigos que são completamente diferentes. Mecânicas desses inimigos são diferentes. O jeito que eles lidam com você. Tem inimigo que te persegue porque ele te identificou e você tá tentando fugir. Tem inimigo que voa. Tem bicho que solta magia. Tem cobra que te envenena. Então, assim, a variedade de inimigos é um dos pontos altos desse jogo. E é isso que não dá pra entender o porquê que eles falam algo desse tipo aqui nesse review, tá? É realmente um absurdo. E vocês vão ver em outros reviews que são a galera falando que, mano, esse é um dos pontos altos desse jogo, tá? Outra coisa que eles falam aqui. Juntamente com um sistema de gear, né, de equipamento supérfluo. E alguns problemas de performance. Problemas de performance eu não tenho muito o que falar. Eu não sei como é que rodou na máquina do cara. Eu posso dizer por mim. A minha foi perfeita. Mas o meu PC é muito potente. Mas depois a gente vai falar sobre isso também. E sobre o sistema supérfluo de equipamento. O sistema de equipamento é muito legal. Ele é bem simples. Você não tem uma variedade gigante de equipamentos. Mas o sistema de equipamentos, ele muda a sua build. Então, do mesmo jeito que o review fala sobre um rico sistema de builds, né? Porque tem um sistema de build muito legal. O sistema de gear de equipamento do jogo é muito maneiro também. Então, eu não consigo entender muito isso aqui. Mas beleza. Mas o que me pegou nessa aqui foi a variedade de inimigos. Isso que me pegou demais, tá? E aí vamos pra outro também. Aqui temos o do Game Rank, que fala que o jogo é... Ele tá longe da etiqueta de Souls-like. Ainda assim, que está mirando na audiência de Souls-like. E aí, já pra mim, já é um... Os caras literalmente foram e falaram... O nosso jogo não é um Souls-like, né? E aí começou com essa palhaçada de... Eles miraram no Souls-like. Não miraram, tá? Mas tudo bem. E está longe de ser o melhor do gênero. Do gênero Souls-like, que eles falaram que eles não são. Mas também não é o pior dos jogos que seguiram os passos de Dark Souls. Cara, a gente começa a irritar um pouquinho. Porque as coisas não condizem, tá ligado? As informações não condizem. O cara não faz uma pesquisa mínima do jogo antes de fazer um review dele. E do Game Rank, em específico, a gente volta a falar daqui a pouquinho também. Vamos para alguns outros absurdos. O Game Skinny mandou. O Black Myth Wokong não é um Souls-like super polido. Então, beleza. Ele não é um Souls-like. Isso é ponto. Que eu esperava que fosse. Ué, mas aí azar o seu, irmão. Por que esse cara esperava que o jogo fosse um Souls-like? Ele não é um Souls-like do jeito que eu esperava que fosse. E aí ele mandou uma ótima aqui também. Que não ser um Souls-like vai impedir um alcance em massa desse jogo. Porque eu não sei quando foi. Na verdade, eu sei quando foi. Mas o Souls-like sempre foi um negócio que não apelava às massas. Muito pelo contrário. Ele era concentrado em um público específico. E dar muito carinho para esse público específico. Com um conteúdo muito bom da From Software. Que a gente sempre viu. O que me pega bastante nesse aqui. É principalmente essa parada de. Ele esperava que fosse o Souls-like. E não era um Souls-like. E a nota cai. Porque ele esperava a coisa errada do jogo. Mas a culpa é do jogo. E outra coisa que me pega muito aqui. Ele fala sobre as paredes invisíveis. Qual é o meu ponto com parede invisível? Gente. Ninguém gosta da parede invisível. Ninguém gosta de limite. Mas você entende. Eu acho que qualquer pessoa entende. Que um jogo tem limites no mapa. Então a comparação ideal de Black Myth e Wukong. Se chama God of War. Você vê claramente. Que a mecânica. O jeito que o jogo funciona. Apesar dele ter alguns elementos. Tipo. Ele tem um frasco. Que é o porongo do nosso personagem. Que é um frasquinho de cura. Que nem o Estus Flask. Ele tem um sistema meio que de bonfire. Que você encontra o incensário. E ali você pode descansar. E os inimigos renascem. Então ele pega alguns elementos do Souls-like. Mas ele é um jogo. Um jogo de RPG de ação. De combate. De combos. Tal qual God of War. Com uma dificuldade um pouco mais alta. Então ele faz esse mix de God of War e Souls-like. E fica muito gostosinho o jogo ali. Tá? Mas tal qual God of War. Ele não é um mundo aberto. Ele é um jogo linear. Que você tem rotas pra seguir. Então você tá andando. E aí às vezes você vai ver um rio. E aí você vai tentar entrar nesse rio. De fato vai ter uma parede invisível ali. Não é bem uma parede invisível. Porque não é algo que te joga pra trás. Nada do tipo. Tipo. Não dá pra chegar ali. Tá ligado? O seu personagem vai desequilibrar. Ele não vai até aquele lugar e tal. E aí você vai andar outro. E você vai ver uma clareira. E você vai tentar também. Tipo. Pô. Será que ele dá pra ir? E você vai tentar ir. E às vezes vai dar pra ir. E quando ele for. Ele vai abrir um novo caminho. Pra você explorar. Pra você chegar até ali. Não é porque tem parede invisível. Que é ruim. Existem várias opções de design. Pra você substituir essa parede invisível. Que o pessoal tem essas críticas um pouco mais altas com relação a. Mas parede invisível é um elemento de design. Que dá continuismo no mapa. Então você olha pro mapa. Você vê que tem mais coisa pra lá e pra cá. Só que não é interessante. Então eles economizam recursos. Te mantendo mais dentro daquelas linhas. E é por isso que eu tô estudando God of War. Porque God of War opta às vezes por ter uma parede. Uma montanha do nada que você não consegue passar. Uma casa com a porta que não abre. Então quando você chega numa casa lá. E ela tem uma portinha fechada que ela não abre. Aquilo ali é uma parede invisível. De novo. São os limites do mapa. E eles optaram por colocar a parede invisível. Eu entendo que tem pessoas que não gostam desse recurso. Mas é um recurso. Não é um problema. Não é porque o jogo tem parede invisível. Que ele é um problema. E não. Muita review falou disso. Isso é um erro tão grande. De tratar como um problema. Que é muito estranho. E ele definitivamente não chega a ser um ponto. É muito frustrante. E aí o Game Skin ainda fala da história. E a história é simplesmente incrível. Mas a gente vai falar disso mais pra frente. Vamos aqui pro Noise Pixel. Pra você falar. Ah Pati. Mas se o cara falou mal. Só porque você gostou do jogo. Você tá irritado. Não. Não é isso. Vamos aqui falar do Noise Pixel. E é uma nota 80. Que é uma nota boa. E aí eles falam sobre a narrativa desconectada. Então isso aqui me pega demais. E ele fala. Pô. Os jogadores que pegam. Que querem uma ação desafiadora. Vão aproveitar. Porém a história não é coesa. E as ferramentas de navegação. De maneira. Vão atrapalhar o seu divertimento. Vamos lá. Esse aqui também eu descobri. E é um review positivo. É uma nota verde. Me pega um tantão. Quando ele fala que a narrativa é ruim. A narrativa desse jogo é muito boa. Ela é muito boa. Tá ligado? E é isso que é um pouquinho estranho pra mim. Quando uma pessoa fala de nádia. Porque de novo. É quando entra em fatos. Uma coisa é. Eu não gostei da história. Outra coisa é. A narrativa é ruim. Eu não manjo nada de mitologia chinesa. Nada. Nada assim. Zero. E mano. O jogo me fez me interessar por mitologia chinesa. Pelo jeito que os personagens que a gente interage são tratados. Pelo jeito que o mundo é construído. Pelo jeito que o nosso personagem interage com aquela mitologia chinesa. Tudo isso, cara. É tão lindo. É tão rico. É tão interessante. E o jeito que essa história é contada. Com uma trilha sonora original. Muito bonita. Com cutscenes que são lindas. E cara. A gente tem uma recompensa quando você finaliza um capítulo. Que é uma cutscene artística. A primeira é tipo um desenho dos anos 90. A segunda. Ela é feita com bonecos. Tipo bonequinhos, sabe? Com pelúcias. Cara. É tão animal. É uma narrativa tão boa, cara. Que de novo. É totalmente diferente eu falar. Que a narrativa é. É. Que nem ele fala aqui. Ela é. Ela é. Ela é desconexa. Ela é perdida, né? Do ponto de falar. Pô. Não gostei. Não achei interessante. São coisas diferentes. Não. De um review positivo, né? No Game Sports também tem ótimo, né? Que eles falam sobre o level design. Que eu particularmente acho ok. Tá? Ele realmente não é excelente. Mas ele não é ruim. Ele é um level design ok. Você tem muita rotação. E mexer. Mas aí ele fala, por exemplo, sobre a questão de que você fica aguardando a próxima batalha contra um Yao Guai mortal. O jogo tem uma variedade de inimigos muito grande. Tem uns minions. Que são uns minions bem passageiros mesmo. Esses minions eles vão ficando mais fortes com o tempo. Mas é um minion que você meio que vai farmar ele. Ele vai ser só uma distração pra você gastar recurso. Antes de você chegar nas boss fights menores. E tem as boss fights grandes. As boss fights grandes são lendárias. São aquele bagulho incrível. Mas as boss fights pequenas são todas muito boas, cara. E é isso que me pega um pouco. Porque ele reclama sobre a escassez de inimigos. De novo, né? A escassez de inimigos. Que não faz o menor sentido. E aí ele fala que você fica sempre procurando o próximo boss. O mini boss. E isso é verdade. Porque é isso o negócio. Os mini boss são confrontos únicos. É um personagem todo desenhado com um moveset diferente. Com skills diferentes. E um desafio um pouco mais alto. Mano, são muitos. São muitos. São muitos inimigos. Nesse estilo são muitos inimigos. Então, tipo. É nessas horas que esses reviews começam a bater muito em mim, né? Fora que eu esqueci de falar. Para mim, tem aquela outra review que falou da falta de navegação. Porque não tem mapa. Muitos jogos não tem mapa. E esse jogo... Se ele tivesse mapa, a exploração deveria ser terrível. Tá? Enfim. Aí tem esse outro review aqui também. Da Pocket Lint. Que fala que... O jogo é muito da lore e mitologia e está escondido em longos textos no menu. E as garritas também. O jogo se propõe a contar uma história. E conforme você vai estar jogando esse jogo, essa história vai ser contada de uma maneira muito legal, cara. Muito positiva. Muito divertida. Mas sim, ela é mais rasa. Porque se eles fossem explicar toda a mitologia chinesa por trás daquilo ali, ia ficar chato. Ia ficar maçante. Ia ficar cansativo. Mas eles deixaram ali um texto, né? Então, pô, você mata um inimigo e ele fala, ó, uma crônica foi adicionada desse inimigo no seu menu. Você consegue acessar aquela crônica. Ela está em português do Brasil. E você consegue ver de onde veio a inspiração. Um poema. Uma história que envolve aquela criatura. Então você consegue conhecer mais da cultura chinesa. E, mano, ao ponto de que eu estou pesquisando um monte de coisa. Porque eu acho muito maneiro, cara. Eles mexem um pouquinho na cultura chinesa. Então eles misturam alguns elementos ali da mitologia. E criam uma história naquele cenário. Para você viver. Para você entender. Uma história que muitas vezes fala sobre ganância. Fala sobre vaidade. Fala sobre ego. Então, velho, eles colocam de maneira muito bonita essa história sendo colocada. E se você quiser saber mais, eles te dão a opção de entrar no menu. Ler o texto. E junto com o texto vem uma arte, sabe? Desenhar da mão. Então, assim. Então, é óbvio que tem que esconder uma parte. Porque se não o jogo ficaria chato. Não é um livro. É um jogo. E está ali. Sabe? Tipo, se você quiser mais daquela informação, está ali. Se você quiser pesquisar mais, tem coisa na internet. Então isso é muito louco. Porque eu não sei como que a pessoa queria que isso aqui fosse tratado dentro do jogo. Sabe? Então, tipo. É umas maluquices que a gente viu nesses reviews. E aí vem mais uma mentira. Essa mentira ficou muito famosa. Que é esse review do Screen Ranch. Que ela fala que o jogo é excepcional. Tem visuais incríveis. Design de combate ótimo. Muitas batalhas de boss incríveis. E um plotline compelling. Envolvente. Uma história envolvente. Mas não é suficiente para garantir um score melhor. Com nota 60, tá? 60. A nota mais baixa do jogo que ele recebeu. Visto que tem alguns problemas de performance. Não dá para avaliar. Cada pessoa teve a sua experiência. Performance, diversidade e alguns elementos gastos. Enfim. Aí ela fala dessa diversidade. O que... Mano. Quem me conhece, tá ligado? Eu sou totalmente fã de jogos com diversidade. Eu acho que diversidade é um negócio que enriquece os jogos. Traz histórias. Traz personagens mais profundos. Eu amo. Eu amo quando um jogo tem diversidade colocada. Black Mink of Kong. Primeiro de tudo que... Eu não vou nem debater o fato de que é uma mitologia chinesa. De que é... Esse é o tipo de exigência que a gente tem que colocar em outros estilos de jogo. Que não faz sentido você entrar numa análise com esse tipo de exigência. Em uma temática dessa, desse jogo. É óbvio que tiveram jogos já que trabalharam muito bem com diversidade de mitologia. Tipo Hades e... Enfim. Mas não é o caso da gente chegar já exigindo isso de um jogo chinês. De uma mitologia chinesa. E de uma abertura da cultura chinesa para o ocidente de maneira geral. Para o mundo de maneira geral. Mas o maior problema... Meu, não é nem só essa questão. O problema é que... É mentira. Isso pegou demais, assim. Porque tem personagens muito... Assim, humanos mesmo, né? Personagens humanos... Até o momento eu vi zero, né? A gente tem... Todos são humanoides, né? Então, aquele negócio de andar bípede, né? Então tem o cavalão, o rio noceronte e tal. E tem as criaturas místicas. Tipo um dragão. Tipo um javali gigante. Um lobo. Enfim. Então tem... É mais sobre animais. É mais uma parada muito... Não tem humanos, né? Para a gente exigir isso aqui. Mas o ponto que ela fala aqui é sobre a falta de personagens femininos. E aí que me pegou muito. Porque um dos bosses mais legais... Não só um, tá? Um núcleo ali. Gira em torno de uma boss feminina. E ela é uma boss muito foda. Ela é uma boss muito foda. Tem mais personagens que tem lore, que tem profundidade. Então, isso aqui me pegou muito. Porque no final das contas, não me parece nem que a pessoa jogou. Para falar isso aqui. Ou talvez ela tenha jogado, sei lá. Tipo, o Atum. Tá ligado? E isso pega muito, mano. Porque isso influencia muito a nota do jogo, sabe? E a gente começa a se questionar, mano. Por que alguém falaria... Ela acha que as pessoas não vão jogar o jogo? E não vão ver que tem sim a questão que ela pontua que não tem, né? Enfim, isso aqui me pegou bastante também, né? E aí vocês vão falar, Patife. Mas, mano, qual que é o ponto, né? Então, pô, você falou mal do jogo, você não gostou? Não, não é isso, tá? Eu vou pegar aqui, por exemplo, mais uma review. Que foi, eu acho muito honesta. Que é a do... But White-O. Que é uma review que, pra mim, foi mais honesta. Então, ele fala sobre os pontos. Então, ele é muito engajante. Ele entretenho muito como um action RPG. E aí ele fala sobre a narrativa ser overarching, né? Então, ser um pouco desnecessária. E que ela deixa a desejar. Ok. Isso aqui é o tipo de coisa que é opinião do cara, né? Tipo, ele não gostou do jeito que a narrativa foi contada. Ele não falou que a narrativa é ruim. Ele não falou que a narrativa não tá lá. Ele falou que ele não gostou do jeito que foi contada. E que teve alguns problemas técnicos. Que ainda assim é uma gameplay épica. Inesquecível. E uma experiência cinematográfica. Que não tem muitos jogos que podem rivalizar. E ele deu uma nota 75. Eu acho baixo. Principalmente pelo que ele escreve no texto dele. Mas, tudo bem. Outra coisa também. Outra que eu tenho aqui. Tem o Rob Consolas. Uma nota 78. Uma nota baixa. E, assim, não adianta a gente se basear só nesse resumo do Metacritic, né? Então, por que eu tô falando isso? Porque eu li essas reviews que eu comentei aqui. E aí eu peguei, por exemplo, a do próprio Rob Consolas. Que ele deu uma nota 78. Ele não é muito claro. Mas, aqui, eu fui ver a review dele, né? Completa. Eu li a review completa. E tem algumas coisas que a gente começa a entender. Porque, por exemplo, um cara desse aqui deu... O cara jogou o jogo. Ele jogou o jogo de verdade. E... O que para mim é muito louco. E aqui ele fala, por exemplo. Pô, que ele não gosta da dificuldade do jogo. Ele não gosta da dificuldade do jogo. Então, ele fala que tem muitos bosses, né? Tem muitos bosses de novo, né? O que já é um absurdo. Porque o pessoal falou que tem pouco personagem. Mas, ele fala que tem muitos bosses. E que ele... E que isso, muitas vezes, tirava um pouco daquela sensação de conquista dos bosses, né? Tipo, ele fala... Tem muitos chefes. Ai, muitos... Muitos chefes. Muitíssimos. E isto genera un efecto colateral en any game play. Que, tipo assim... Tem muitos chefes. E que isso, de certa maneira, tira um pouco daquela conquista de derrotar chefes. Aí eu discordo. Mas, aí, é a opinião dele. Isso aqui não é mentira. Ele falou, mano. Tem muitos chefes. E o fato de ter muitos chefes me traz uma sensação assim. E isso é uma opinião. Isso não é mentira. Mentira, se ele se faz, tem poucos chefes. Mas, dá pra entender, né? Qual que é o meu ponto aqui. Mas, como nem tudo são terrores, né? Tem algumas coisas muito boas aqui. Que eu separei. Alguns reviews que eu acho, pô... Super, super, super bem escritos. De pessoas que claramente jogaram o jogo. Tá? Eu separei essa listinha aqui. Esse pedaço aqui da PC Gamer. Até chegando na EveryEye.it. Que é uma fonte italiana de jogos, né? Então, tem a PC Gamer. Que eu li, cara. E é bom o review. Eles realmente jogaram. Eles têm uma boa avaliação do negócio. Então, um cast de personagens excêntricos. Combate profundo. Um mundo rico em material, né? It's search material. Então, tipo, ele é rico em material base, né? O que fundamenta esse mundo. Tá aqui na PC Gamer. A Higiene Brasil tem um belo review. Curtinho. Mas, você vê que eles jogaram o jogo. Eles elogiam o que eles têm que elogiar. Eles criticam algumas coisas. Por exemplo, com relação a desempenho. A WCF Tech também fez um excelente review, cara. E, ó. São notas, mano. Justas. Que, mano. Anota a conversa com o que tá escrito no texto. Tá ligado? Então, mistura de maneira excelente alguns pontos da franquia. Um action RPG que é muito bom. Muito bom no seu gênero. Mesmo com alguns problemas técnicos, né? Eles falam aqui. E o EveryEye.it também mandou uma muito boa. Que a Game Science tem um título esplêndido. Com um sistema de combate que convence. Com pontos fortes. Com pontos fortes. Mas, eles também pontuam o que não é competente do jogo. E, eles avaliam de maneira, cara. Sensata. Tá ligado? Tipo, isso é muito doido, assim. Porque, realmente, é isso. Sabe? Tipo. Peguei, por exemplo, também aqui. O Malditos Nerds tem um excelente review também. Eu gostei deles. E, eu acho muito engraçado. Porque, de novo. Eu separei aqui. Porque, ó. Ele tem uma grande variedade de chefes, né? Que é o que o outro... Todas as pessoas falam. Tem uma pessoa que falou. Tem uma grande variedade de chefes. Isso é ruim. Tem outra pessoa que falou. Tem uma grande variedade de chefes. Esse é bom. Mas, lá atrás, tem gente que falou. Não, não tem inimigo. E, os inimigos são repetidos. Tem pouco chefe. Tem pouca batalha memorável. Sabe? Então, assim, mano. Mesmo assim, eles falam, né? Os pontos negativos. E, eles dão uma nota 90. Eu separei aqui o review da Higiene Brasil. Pra vocês assistirem. Tá bem legal. E, fica aqui o meu alívio. Em falar, pô. Dos reviews brasileiros. Esses são muito bons. Muito bons mesmo. Tem o Voxel. Que elogiou um tanto mais. E, é um belo review. Eu adorei o review do Voxel. É muito gostosinho de assistir. Super recomendo. Tá aqui no YouTube. Se tivesse uma crítica ao review do Voxel. Ele jogou em dublado em inglês. Isso é um erro. Porque, só quem sabe dublar, gente. É brasileiro aqui. PTBR dublou muito bem. Quando a gente vai pegar pra jogar um jogo estrangeiro. Um jogo francês. Ou mesmo um jogo, no caso aqui, chinês. Um jogo japonês. Mano, você tem que jogar no idioma original. Principalmente pra contar. Isso é óbvio. Ele colocou no review dele que a dublagem em inglês é ruim. Muitas pessoas falaram isso. Porque a dublagem em inglês é ruim. Eu jogo Persona em inglês. E eu sei que é ruim. Eu joguei em português. Em japonês. O japonês é muito melhor, cara. O Persona, por exemplo, né. É muito melhor em japonês. Mas é um jogo de 200 horas. E, mano, às vezes eu canso de ler. Então eu deixei no inglês. Porque eu entendo. Mas o Black Mavie Fukong. 30, 40 horas em AC Zera. Quando tem a cutscene, para. Então dá pra ler. Dá pra se concentrar. Então eu realmente recomendo que você jogue ele em chinês. Seria o único ponto que eu falaria do Voxel. E o The Enemy também. Por mais que tenha sido uma crítica. Uma crítica já com a nota mais baixa. Um pouco mais ferrenha com algumas coisas. A nota 80 do The Enemy. Eu achei super justo. Achei que o review do The Enemy foi muito bom. Porque eu não lembro o nome do jornalista que fez. Mas ele jogou o jogo numa RTX 2070. Eu acho 2080. É uma placa mais simples. E isso se comunica muito com uma grande parcela do público brasileiro. Sabe? Então é um review muito melhor localizado. Que você vê que ele jogou o jogo. Sabe? De novo. Você vê que ele tá ali falando sobre o que ele conhece. E por mais que, de novo. O ponto é que não é sobre ser uma crítica positiva. Ou sobre ser negativa. Mas é. Ele jogou. Ele jogou numa máquina. Que muitas pessoas vão jogar em casa. E ele fala as diferenças que você tem. Porque, por exemplo. As minhas cutscenes. Então tem cena que é cutscene. E tem cena que é in-game. E você percebe isso. Porque na cutscene. O meu personagem. Ele aparece sem máscara. Enquanto na gameplay. Ele aparece com máscara. Então. O meu tem essa transição muito rápida. Só que o visual é igual. E uma das coisas que eu vi pelo review dele. É que quando você tá no. Com um setup mais. Não tão poderoso. O que acontece. É que você sente o impacto. Nessa hora que vira. O meu só sentiu. Porque a máscara entrava. E saía do rosto do meu personagem. Mas ele falou que. Tipo. Você tá jogando com o jogo mais ou menos feinho. Aí na cutscene fica lindo. E aí quando sai da cutscene. Ele fica feio de novo. Então. Porque a sua máquina tá rodando ele. Numa resolução mais baixa. Então. Tem esse impacto. E eu achei isso muito legal. Do review brasileiro. Reviews brasileiros. Representaram. A galera realmente jogou o jogo. Eu acho que aqui a gente pega muito no pé. Com isso né. E eu acho que aqui a galera. De maneira geral. Mano. Normalmente eu tenho. Eu tenho. Tá muito próximo da minha experiência. Quando eu jogo um jogo. Tipo. Eu vejo que por mais que. Eu discorde o número da nota. Por exemplo. É um review. Mas aí de novo. Aí é pessoal. É opinião. Tá ligado. Então. Quando você pega uma pessoa que jogou. Você fala. Pô. Realmente a pessoa jogou. Realmente tem isso. Realmente não tem aquilo. E cara. Isso me deixou indignado. Eu fiquei revoltado. Quando eu. Fui ver esses reviews da galera. E esses reviews. Não condiziam com a realidade. Tá ligado. Nossa mano. Eu fiquei muito chateado. Fiquei muito chateado mesmo. Mas enfim. Esse é o vídeo. Como eu falei. Se você tem alguma dúvida. Sobre o que eu estou falando aqui. Eu gravei. Toda a minha primeira experiência. Com esse jogo. E ela está. Passando nesse exato momento. Se você está vendo esse vídeo. Quando lançou. Está agora. Ao vivo. Estou passando isso. Mas vai ficar aí gravado também. Então o link vai servir. Do mesmo maneira. Você pode ir lá. Você pode assistir. Mais de 10 horas de conteúdo. De gameplay. Pura. Bruta. Num setup. Maneiro. Tá. Então. Tem um visual muito legal. Eu gravei o jogo inteiro. Em 4K. Com um bitrate altíssimo. Para que você tenha. Uma qualidade de gameplay. Muito legal. Na hora que você for assistir o conteúdo. Aqui no meu canal. Fechou? Espero que tenha te dado algumas dúvidas. Cara. Agradecer mais uma vez. E no vídeo. Por toda a estrutura. Para eu trazer esse conteúdo. E vocês. Porque vocês me fornecem. Oportunidades incríveis. Aqui para o meu trabalho. Tá. É isso. Espero que tenham gostado. Tamo junto. Um beijo. É nóis. E tomem cuidado. Com essas mídias que eu mostrei aqui. Tá. Lá do começo. Mano. Muito estranho. Reviews estranhos. Posicionamentos esquisitos. E muita mentira. E é isso que me incomodou. É nóis. Tamo junto. Um beijo. Até a próxima. Valeu. E tchau.